Chegou quem machuca! Chora não que faça! Acessem no Youtube DJ Maílson, o Moral de Palmeiras Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar, tô dividindo em trezentos anos Vem, disse essa casa, não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, disse essa casa, com tudo que era dele Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora apenas quatro parece um teto Nosso ninho de amor e afeto Agora apenas quatro parece um teto Anunciei o imóvel pela metade do preço Comissão de quarenta por cento pra ver se eu vendo ligeiro Se o sem teto pedisse, nesse momento eu doava Anotei que pisava no cichão que ele pisava Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar, tô dividindo em trezentos anos Vem, disse essa casa, não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, disse essa casa, com tudo que era dele Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora apenas quatro parece um teto Um novo ninho de amor e afeto Agora apenas quatro parece um teto Perdeu o jogo de virada Você mereceu escalação errada Você se arrependeu No hábito final Você se deu mal Isso é de boda Didi Maílson O Moral de Palmeiras A nossa história já virou um jogo Talvez um filme que me fez de boba E o roteiro você quis escrever Foi um suspense e terror e ação Que confundiu a nossa relação Era pra ser um filme de amor Mas pelo jeito foi só traição Você vai ganhar o Oscar De melhor filme de melhor filme de traição Vai levar dez na sua atuação No papel de ator Mas pra você o jogo acabou Perdeu Perdeu o jogo de virada Você mereceu escalação errada Se arrependeu No hábito final Você se deu mal Perdeu o jogo de virada Você mereceu escalação errada Se arrependeu No hábito final No hábito final Você se deu mal A nossa história já virou um jogo Talvez um filme que me fez de boba E o roteiro você quis escrever Foi um suspense e terror e ação Que confundiu a nossa relação Era pra ser um filme de amor Mas pelo jeito foi só traição Você vai ganhar o Oscar De melhor filme de traição Vai levar dez na sua atuação No papel de ator Mas pra você o jogo acabou Perdeu o jogo de virada Você mereceu escalação errada Se arrependeu No hábito final Você se deu mal Perdeu o jogo de virada Você mereceu escalação errada Se arrependeu No hábito final Você se deu mal Chegou que machuca Isso é de fana Acessem no Youtube Virgem Marilson O Moral de Palmeiras Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco nos seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar No momento que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o momento vai ser pro seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda e bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha doce cinderela Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco nos seus lábios Quando toco nos seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar No momento que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o momento vai ser pro seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda e bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha doce cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda e bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha doce cinderela Chegou! Que machuca! Isso é divana! Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verdinho que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e hoje para ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Z tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Atende aí O Z tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e hoje para ela vem O empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Atende aí O Z tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí O Z tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí Quando você falou que ia me deixar Eu achei que a vida fosse acabar E que nunca mais Iria me recuperar Mas aí Seu táxi demorou E quando eu menos percebi Eu tava ali torcendo pra ele chegar Pra você ir embora E nunca mais voltar Pois é Mão de um cartão postal De onde você estiver Que é pra me lembrar Que um dia eu fui sua mulher Porque eu vou estar solteira Bebendo a noite inteira Se for por falta de adeus Adios, arrevedeste Goodbye Se não for suficiente Eu aprendo mais Aprendo a dar tchau Na língua dos sinais Se for por falta de adeus Vai com Deus Bye-bye Adios, arrevedeste Goodbye Se não for suficiente Se não for suficiente Eu aprendo mais Aprendo a dar tchau Na língua dos sinais Se for por falta de adeus Vai com Deus Bye-bye 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 Se você acabar E que nunca mais Iria me recuperar Mas aí Seu táxi demorou Enquanto eu menos percebi Eu tava ali torcendo pra ele chegar Pra você ir embora E nunca mais voltar Pois é Longe um cartão postal De onde você estiver E é pra me lembrar Que um dia eu fui sua mulher Porque eu vou estar solteira Bebendo a noite inteira Se for por falta de adeus Adios, arrevedeste Goodbye Se não for suficiente Eu aprendo mais Aprendo a dar tchau Na língua dos sinais Se for por falta de adeus Vai com Deus Bye-bye Adios, arrevedeste Goodbye Se não for suficiente Eu aprendo mais Aprendo a dar tchau Na língua dos sinais Se for por falta de adeus Vai com Deus Bye-bye 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 Se for por falta de adeus Bye-bye